Porque ele tem que cumprir, nos centros de anos ativos, ele tem que cumprir as 800 horas. Se ele corta um ponto, obviamente eu quero ver ele contratar duas mil pessoas para repor essas aulas. Porque ele tem que trazer isso e ser professor. Ele não cumprindo isso, ele pode ser caçado. Ele pode ser caçado. Ele está levando no direito da educação para os municípios e para os 24 mil alunos. E quero aproveitar o presidente Ronaldo. É o meu lendo que acabou, né? Mas só uma informação. Um minuto para dar uma informação. Só uma informação. Não tivemos outra saída no seu confronto à greve que está se encaminhando para ser uma greve que o gestor vai agir com violência. Nesse sentido, nós não temos outra alternativa a não ser buscar abrigo e socorro nessa casa. Por isso, senhor presidente, eu quero informar o senhor que a partir desse momento, desse dia, a grama vai ser ocupada pelos educadores. Até que o prefeito encontre uma solução e que respeite, que nos trate com respeito, nos trate com dignidade e somos educadores. E outra coisa, o senhor prefeito, se ele tem força para nos atacar, nós temos força para a realidade. Ele não conhece a força dos educadores. Os educadores de hoje não são os de 20 anos atrás, nós estamos aqui e vamos decidir. Então, gostaria dos vereadores de pensarem nessa questão, porque a partir desse momento nós não vamos mais sair da Câmara, vamos só ocupar a Câmara. Obrigado. Boa noite. Obrigado, senhoras e professores, mas neste momento nós vamos continuar os trabalhos.